Olha só, a TV Cultura tira seis afiliadas da TV Brasil. Em pouco mais de um ano, a TV Cultura ganhou 16 novas afiliadas. O GC tá errado ali, ó. 16 novas afiliadas no país, o que ampliou o leque do seu público potencial em 16 milhões de pessoas. Das 16 novas parcerias conquistadas, seis trocaram a TV Brasil pela cultura. As novas praças que passam a TV Pública Paulista são na cidade de Barreiras, na Bahia, Feira de Santana, também na Bahia, Imperatriz, no Maranhão, São Lourenço, em Minas Gerais, Paracatu, Minas Gerais, Florianópolis, em Santa Catarina, Rio Branco, no Acre, São Luís, Maranhão, Curitiba, no Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, Mato Grosso. Da TV Brasil vieram a Balsas, vieram da cidade de Balsas, do Maranhão, Araxá, Minas Gerais, Santa Bárbara, também em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, Caruaru, aqui em Pernambuco, e Divinópolis, Minas Gerais. Contando com a TV aberta, parabólica e TV por assinatura, a emissora paulista pode ser sintonizada por praticamente todos os brasileiros. Ela está presente em quase 170 mil cidades. Então está lá a notícia completa do Ricardo Feltrin do UOL, então está aí.